Fica vedada a realização de ato notarial híbrido, com uma das partes assinando fisicamente o ato notarial e a outra, à distância. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 1749 Fica autorizada a realização de ato notarial híbrido, com uma das partes assinando fisicamente o ato notarial e a outra, à distância, nos termos do provimento nº 100, de 26 de maio de 2020, do CNJ.